E a situação também está muito ruim no Parque Santa Rita, né? Lá na cidade de São Cristóvão, comunidade que fica ali. O Parque Santa Rita é um povoado que fica exatamente em frente, ali ao posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101. As ruas estão cheias de buracos e lama. O repórter Ivaldo José esteve na localidade conversando com os moradores. Acompanhe, atenção, São Cristóvão, acompanhe na tela do Balanço Geral. Todos os acessos estão nesta situação. Está difícil transitar de carro a pé por aqui? É, de pé, eu caio nos buracos, saio. Você tem deficiência visual, pior ainda. É, pior ainda a situação. Quero que os órgãos públicos de São Cristóvão oem. E não sei, não paliativo não, mostre o que vai fazer. Se não fazer, eu cobro, continuo cobrando. Eu cobro mais do que a cobradora. É verdade. O que vocês estão precisando, na verdade, é de melhores ruas, pavimentação, né? É, porque aqui teve um projeto para fazer o calçamento e até hoje ninguém viu esse projeto. Tiraram até a placa dali, que tinha uma placa, né? E hoje está aí, tudo abandonado. Fizeram até a metade e deixaram aqui a gente no rio, nadando com peixe, na lama. Está aí a reclamação, Fábio Henrique, dos moradores aqui do Parque Santa Rita, em São Cristóvão. Vamos agora, através do seu prestígio, da sua competência e a nossa produção, entrar em contato com o prefeito da cidade para ver se tem uma boa notícia para essa comunidade. Ivaldo José, do Parque Santa Rita, em São Cristóvão, para o Balanço Geral. Ok, 7 horas e 37 minutos, um abraço ao nosso querido Fofão, aí do Parque Santa Rita, acompanhando o Balanço Geral. E a nossa produção vai encaminhar as demandas da comunidade para a Prefeitura Municipal de São Cristóvão e cobrar melhorias, pelo menos paliativas, da comunidade. E a nossa produção vai encaminhar as demandas da comunidade.